meninos e meninas tudo bem com vocês comigo está tudo bem jefferson da pop 110 para mais um vídeo aí para o canal e para vocês se você ainda não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho de notificações para estar recebendo novos conteúdos aí beleza e eu quero claro pedir aqui o seu like pedir para você fortalecer aqui o canal você deixando o seu like isso nos ajuda muito galera e é isso aí o tempo está frio na minha região tá até um tempo engraçado pessoal um dia fria demais outro dia já esquenta demais é e com isso é a pessoa é constipa né pega gripe então assim algo bem complicado mas é a natureza né não vamos discutir isso aí a vontade de deus mas que está judiando de nós está é estamos aí pessoal da linda e no dia a dia correndo atrás do nosso é do nosso trabalho né estamos batalhando aí para conquistar uma vida melhor a cada dia oferecer uma vida melhor para nossa família temos que estar aí é sempre com esse intuito de estar melhorando a cada dia às vezes é eu costumo dizer que nós temos que ser melhor a cada dia né hoje eu tenho que ser melhor do que cor de cor de como eu fui ontem é amanhã eu tenho que ser melhor de como estou sendo hoje tem que haver essa melhora né em nós mesmo nós temos que batalhar para isso para que tudo venha dar certo estamos vivendo galera momentos difíceis momentos aí é vamos dizer que muitas pessoas estão correndo atrás por falta de emprego não tem emprego outros estão com a saúde debilitada enfim é cada um com seus problemas né mas o que eu quero trazer para vocês a respeito das minhas outras falas neste vídeo é o seguinte nós devemos a cada dia a confiar mais em deus nós devemos colocar mais a nossa fé em deus né voltar o nosso pensamento mais para deus é buscar mais a presença de deus e é claro é confiar né confiar né confiar que ele pode fazer algo para nossa vida porque se não for ajuda de deus fica muito difícil galera nós somos dependentes de deus nós necessitamos da bondade de deus sobre a nossa vida sabe porque às vezes está tudo ruim tudo indo de mal a pior com deus imagina né se tudo tá indo de mal a pior na sua vida com deus imagina sem deus eu acredito que você vai ser um vencedor é pode estar doendo você pode estar aí angustiado eu acredito que você não vai de mal a pior eu acredito que você vai ser um vencedor é pode estar doendo você pode estar aí angustiado achando que não há mais saída que não há mais solução mas eu quero dizer para você levante a a sua cabeça erga sua cabeça acredita que tudo vai mudar é o momento às vezes de lá lapidação o momento às vezes que deus está aí é mudando querendo mudar alguma coisa na sua vida então assim confia confia no senhor jesus porque ele é o senhor do senhor médico dos médicos o nosso deus ele tem poder poder para abrir o mar que está na sua frente o meu deus sem poder de fazer você atravessar até mesmo por cima das águas ou seja se o mar não se abrir se a dificuldade não se abrir se o problema que está na tua frente não sair deus faz você passar por cima dos seus problemas o meu deus é deus de abrir é porta abrir novos horizontes então acredita no senhor acredita no senhor jesus está em poder para fazer aquilo que é impossível para o homem acontecer porque tudo é impossível para homem aí sim deus não desista galera não desista família estamos aqui neste vídeo um passeio de moto moto blog que em cima da pop 110 e mesmo estando aqui em cima da pop 110 eu não deixo de falar para você que jesus te ama que jesus te quer o seu bem entendeu e será um vídeo rápido apenas para desejar a você boas novas desejar a você paz saúde alegria esperança tá bom e que tudo possa estar dando certo na sua vida que tudo aquilo que você quer dizer é tem em mente fazer faça na direção de deus lógico mas faça você tem vontade faça faça aquilo que às vezes seja bom os seus olhos lembrando que nem sempre o que é bom nossos olhos é bom os olhos de deus mais é eu quero aqui dizer que deus é o deus que esquadrilha os corações então e ele o desejo que o nosso coração às vezes está tendo deus realiza então acredita confia não perca sua fé não perca sua esperança deus tá bom fica todos com deus e até o próximo vídeo deus abençoe